Meu Deus amou, minha eterna paixão Boa noite, vamos iniciar agora a entrevista pós-jogo com o técnico Roberto Fernandes Roberto, boa noite, eu gostaria que você falasse desse resultado Esse momento do CSA foi na raça, esse empate do CSA no melhor momento que o CSA teve durante todo o jogo, naquele instante do segundo tempo? Bom, primeiro exaltar o apoio do torcedor que foi restrito o tempo inteiro E exaltar, como você bem disse, a garra dos nossos jogadores Eu acho que a história poderia ter tomado um caminho diferente se não tivesse a expulsão do Diego Eu não tive acesso ao VAR, o lance foi muito próximo a mim Um lance quando é revisto em câmera lenta, cabe muitas interpretações Mas eu vou muito pela personalidade, pelo caráter do Diego Renan E eu acho muito difícil ele ser um cara maldoso em alguma jogada Então acho que foi um lance muito mais casual Mas que nos prejudicou muito Porque a gente tinha a desvantagem no placar e passamos até a desvantagem numérica E aí eu acho que foi aí onde alguns elementos entraram em campo E dentre esses elementos entrarem em campo Eu entendo que não foi só na raça não Foi com algo mais que a gente conseguiu o resultado Que não era em momento nenhum o nosso objetivo O objetivo era, sem dúvida alguma, de buscar a vitória Mas pela circunstância de jogar praticamente o segundo tempo inteiro com uma menos Acabou ficando um resultado justo pelo que as duas equipes produziram Professor, a sequência aí dessa Série B Tem mais de nove jogos pela frente E cada vez mais o CSA pontuando, buscando pontuar Nessa sequência que a gente fala que é positiva justamente da equipe do Centro Esportivo Alagoano Mais do que nunca, se distanciar dessa zona de rebaixamento E selar também essa permanência na Série B Sem dúvida Hoje, pouco se fala E precisamos falar agora Porque ninguém sabe como é que vai ser a próxima rodada Hoje o CSA detém a segunda maior invencibilidade dentro do campeonato Quem está a mais jogos invicto dentro da competição é só o Cruzeiro Depois do Cruzeiro, o CSA já soma cinco jogos sem perder E vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas como mandante Então, o momento nosso é um momento muito positivo O problema é que o campeonato é regularidade O que não foi feito lá atrás, hoje a gente peca Se você pegar, por exemplo, a classificação do campeonato das últimas dez rodadas Se o CSA não estiver na primeira página, ele está liberando o décimo segundo lugar Só que, para a competição isso não vale nada Mas para a gente vale o quê? Um norte Daquilo que está sendo feito no trabalho E você observa o seguinte Mesmo com um jogador a menos Todas as substituições nossas foram ofensivas Nós colocamos Quem entrou foi ofensivo No intervalo já havia entrado o Osvaldo e o Lucas E no momento que a gente teve a expulsão do Diego, o Renan As duas próximas foram o Giva, que é um volante de transição em cima de um volante de armação Que era o Hickson E colocamos o Rodrigo Rodrigues no lugar do... Me fugiu o nome do Lourenço E a última substituição colocando um lateral que joga também como atacante Então, quer dizer, a todo momento, independente de ter um jogador a menos A gente foi em busca do resultado Foi em busca de, pelo menos, somar mais um ponto Esse ponto que faz a gente passar na rodada ao Brusque E empata em número de pontuação com a Chapecoense que vai jogar ainda diante do Londrina Professor, boa noite O que você trabalhou durante essa semana pensando no clássico e se entrou em execução hoje? Você viu isso refletido dentro do campo? A gente esperava que fosse ter um pouco de dificuldade Porque a forma que o CRB joga A forma que o Daniel monta as suas equipes E, pelo amor de Deus, Daniel foi meu capitão durante duas vezes Duas equipes diferentes É um cara que eu tenho a maior estima Então, não estou aqui querendo meter o B dele no trabalho dele Pelo contrário, eu tenho que elogiar Porque a equipe dele está melhor colocada do que a minha Mas a forma que o CRB joga É um jogo de muito confronto individual E com os desfalques que a gente tinha para esse jogo Eu sabia que talvez a gente ficasse amarrado na marcação Isso aconteceu no primeiro tempo As oportunidades que nós tivemos de finalização Mas principalmente de construção Estava muito preso na marcação do CRB Por isso que a gente voltou com muito mais mobilidade Só que aí você conta com o inesperado Que foi logo no início do segundo tempo A expulsão do Diego Renan Então, aí acaba travando um pouco daquilo que a gente tinha planejado Se não tem a expulsão do Diego Renan Eu acredito que o segundo tempo Pela característica dos jogadores E pela movimentação que nós colocamos em campo Eu acho que a gente teria condição Não só de empatar como empatamos Mas, quem sabe, até de ter virado o jogo Boa noite, professor Severo Oliveira do time Futebol Show O CSA, ele nas últimas rodadas Apesar de ter apresentado evolução Mas hoje no clássico Até o senhor ficou na mira de campo muito agitado Porque nas transições ofensivas Muitos erros de praxe O CSA poderia ter construído muito mais Num contra-ataque que poderia originar o gol Você acha que isso é um aspecto O CSA tem que melhorar com urgência? Bom, primeiro A montagem da equipe Ela não foi pra ser uma equipe de transição E quando eu perco jogadores importantes Que tem essa característica Isso dificulta ainda mais Por isso De que a gente precisa saber Gerir bem o grupo E aproveitar o melhor de cada um Mas isso Isso é uma coisa que está muito na característica Dos jogadores Como, por exemplo O jogo anterior contra o Novo Horizontino Mesmo com jogadores que não tem tanto essa característica Que são características de jogo mais construído Mas se a gente tem um pouquinho mais de tempo de trabalho Era pra ter ganho do Novo Horizontino Porque a gente teve O contra-ataque aos nossos pés Por isso que hoje A gente voltou com um ataque de mobilidade Com o Osvaldo Com o Barcelos E com a entrada do Lucas na segunda linha Mas aí eu volto a dizer A expulsão logo no início do segundo tempo Você com a menos quebra tudo isso aí E aí Valeu Sem dúvida alguma A superação e o espírito Que esses atletas estão De inconformados Com a briga Que eles estão hoje Dentro da competição Porque eu acho que a gente tem elenco Pra estar brigando Em outras situações Só que as rodadas anteriores Não vão voltar Então a gente tem que focar Na missão que tem aí Nessa reta final Boa noite Roberto Rodrigo Cedo Portal Alagoas NT Esportes Eu sei que isso aí É uma questão De departamento médico Mas como é que está a situação Do Gabriel O senhor já pode contar com ele Pra próxima partida? Olha Eu não sei Se eu posso contar Com o Gabriel Pro próximo jogo já Até porque A gente já viaja Na quinta-feira Então São dois dias antes Do jogo Já cai Treinamento Então é mais difícil Agora o que eu posso te dizer É o seguinte Logo quando eu cheguei aqui Já estava encerrando A inscrição E aí Alguém me perguntou Como é que ia ser Para reforçar a equipe Se já estava fechando E eu disse que a gente Tinha que buscar reforço dentro E Aqueles atletas Que estão voltando Do departamento médico Eu não tenho dúvida Que vai fazer esse grupo Ainda mais forte Para as rodadas finais Não só o Gabriel Quanto todos aqueles Que já há algum tempo Está no DM Mas já está Na fase de transição Então eu não sei Se para a Chapecoense Mas para o próximo jogo Eu acredito Que a gente vai ter Pelo menos Duas a três peças Que podem nos ajudar Bastante nessa reta final Roberto Boa noite Na sua avaliação O resultado foi justo E esse empate do CSA Acabou não sendo Bom para nenhum dos dois Que avaliação você faz Do segundo tempo do CSA O CSA inferiorizado Na minha opinião No final Ainda jogou um pouco melhor Que o CRB Essa questão De justiça No futebol Eu me prendo muito A questão do resultado Então assim O CSA ao meu ver Foi prejudicado Com a expulsão Do Diego Renan E eu não vou pôr Essa expulsão Na conta do Diego Renan Para mim Eu acho que foi um equívoco Do VAR Volto a dizer Lance em câmera lenta Cabe muita interpretação Mas o Diego Renan Não é um cara maldoso Certo Então prejudicou muito Ainda assim Volto a dizer A gente sempre buscou Manter a equipe No ataque Ou pelo menos Nas substituições Deixar a equipe Com peças mais ofensivas E acabamos conseguindo O gol no final Que resultou no empate Onde Eu só vou discordar um pouquinho Claro Que a gente queria vitória Mas para quem está Na briga nossa Esse ponto é importante Por quê? Porque o adversário Nesse momento Não é um confronto direto E a gente somou pontos E a gente somou pontos Claro Que como mandante Queríamos os três Mas pela circunstância Da expulsão Do Diego Renan Praticamente durante Todo o segundo tempo Eu acho que Foi não É um ponto importante E a gente percebe Isso na tabela Ganhamos uma posição Com esse ponto Professor Severo Oliveira Mais uma vez Próxima rodada Contra a Chapecoense Mais uma final Um adversário direto Contra a briga Para sair ali Perto da zona Para o senhor Um duelo desse Fora de casa O CSA Adota o mesmo comportamento Que vem apresentando Dentro de casa Ou você acha que é um jogo Mais cauteloso Esperando a Chapecoense Tomar as ações Já que o senhor Está implantando isso No CSA Tem um jogo Mais com mobilidade E não a equipe Que propõe Os gols Veja Numa reta final Como essa O treinador Ele tem que buscar Simplificar E favorecer O que é o melhor Para o elenco Como eu te falei Nós estamos a cinco jogos De invencibilidade Na competição Hoje É a segunda maior Invencibilidade Dentro da competição Então Não é momento De querer mudar Situações Que vêm Dando consistência Ao elenco Evoluir Sempre Sempre buscar Melhorar um pouco mais Sempre buscar Melhorar um pouco mais Eu acho que Nos dois últimos jogos Que nós fizemos Fora de casa A gente saiu Com um ponto Mas com gosto De poderia ter vindo três Então Não vai ser diferente Eu acho que a gente Tem que buscar a vitória Dentro da Chapecoense Dentro do padrão Que a equipe Vem estabelecendo Coletiva finalizada Obrigada Roberto E aí